Olá, gente! Estamos de volta mais uma vez aqui no Colégio Platão, abrindo espaço para o TV Platão. Toda semana um encontro para uma conversa agradável sobre educação. E hoje a nossa querida Tininha, que abriu o TV Platão, inaugurou o TV Platão esse ano, está aqui com a gente mais uma vez. Na verdade, ela está com a gente todas as semanas, mas sempre nos passos de dois. Hoje ela está aqui com a gente porque nós vamos conversar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Um assunto fantástico e que tem tudo a ver com a vida de todos nós que estamos envolvidos com educação e principalmente com você pai, com você mãe e com seus filhos. Porque a Base Nacional Comum Curricular vai trazer mudanças muito significativas, muito expressivas na forma de ensinar e na forma de aprender. Então a gente vai conversar sobre isso aqui no TV Platão. A Tininha está com a gente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Mas antes eu quero fazer aquele convite para você pegar o seu celular, você que está chegando agora, e você compartilhar na sua rede pessoal essa nossa conversa. Vamos lá, Tininha, vamos tentar localizar. Olha só, a gente está inclusive em uma sala diferente hoje, uma cor diferente aqui no fundo, um monte de papel, porque a gente vai fazer uma conversa muito séria a respeito desse tema. Então vamos lá, vamos compartilhar na rede pessoal, convidando os nossos amigos e amigas para assistir, né? Assista, deixa eu ver aqui, assista ao vivo o nosso papo na TV Platão. Ok, está feito o convite, só falta compartilhar. Estou compartilhando aqui na minha rede pessoal, e você também pode compartilhar na sua rede pessoal, para que outras pessoas possam saber a respeito desse assunto. Talvez seja um tema um pouco mais denso, né? Nas semanas anteriores, em alguns momentos a gente teve conversas bem leves, divertidas, a semana passada, por exemplo, a respeito do dia do vestibulando, né? Os dramas de quem faz o vestibular e tenta uma vaga na universidade, hoje é um tema mais sério, mas certamente muito importante para todos nós. Tininha, mais uma vez, bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Esse assunto hoje tão discutido no meio educacional, entre estudiosos, coordenadores, escolas, porque alguma coisa aí está mudando, né? E nós precisamos falar sobre essa mudança que está acontecendo. Uma mudança extremamente significativa e olha só, gente, a Tininha, né? Nossa, Maria Lúcia Zapata, ela que é coordenadora da educação infantil também, do ensino fundamental aqui no Platão, ela não trouxe esse monte de papel só para pressionar, não. Está tudo anotado e é sério, gente. Olha só, está tudo marcadinho aqui, porque é um documento muito importante. São 396 páginas, né? Isso só da base, fora as análises, as críticas. Essa base é só da educação infantil ao ensino fundamental, né? Porque com a reforma do ensino médio, a base curricular do ensino médio ainda não está pronta. Ela fica pronta agora no segundo semestre, estamos aguardando, né? Mas essas 396 páginas é só até o nono ano. Gente, olha só. Então, é um assunto realmente que merece bastante atenção. Bom, a gente está convidando você para compartilhar, para dizer que você está assistindo, vai curtindo aí, vai mandando o seu oi, diz que está com a gente, vai ser uma satisfação receber você. Bom, em primeiro lugar, Tininha, explica para a gente o que é essa base, a Base Nacional Comum Curricular. Que documento é esse? Por que precisa de tanto papel? Por que ele é tão importante? Enfim, o que é essa tal Base Nacional Comum Curricular, que para muita gente é um negócio estranho? É. Não é tão estranho, não. É até gostoso. Bom, para quem gosta, é um processo divertido, né? Mas a Base, bom, como o próprio nome diz, Base é o que sustenta, certo? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela será um ponto de partida para a construção desse novo currículo. Certo. Então, dentro dessa Base, tem tudo o que é para ser ensinado. O que ensinar está aqui dentro. Então, assim, partimos de competências, educação infantil com os campos de experiências, objetivos de aprendizagem, os conteúdos a serem ensinados, né? As competências de cada disciplina a ser alcançada, porque a Base se sustenta agora a nível de competências e habilidades. Certo. Certo? Agora, como fazer aí a escola que vai ter que construir. Então, nós vamos ter um grande trabalho aí pela frente, de estudar essa base, cada instituição privada, depois as prefeituras, o Estado, vai fazer uma análise do currículo que se encontra em comparativo com essa base, para se adequar a ela. Agora, a metodologia, o processo para que isso seja construído em cada escola, aí ele é livre. Cada escola vai ter a oportunidade de implementar do seu jeito, mas o que precisa é ser levado em consideração algumas obrigatoriedades. E, na verdade, dentro daquele conteúdo que a escola apresenta, pelo menos 60% do que tudo que a escola apresenta precisa ser da base. Tem que ser da base. Então, a base, ele é um documento que vai ser válido para toda extensão territorial do país. Então, se alguém estuda aqui, no Platão, e por alguma eventualidade, essa pessoa, essa família, precisa se transferir para Rio Branco, no Acre, a escola que receber essa criança vai ter que ter... precisa estar trabalhando também a base nacional com o currículo lá na sua escola. É, o que tem de especificidade nessas questões, Ronaldo? As questões de regionalidade, ela também vai ser... a escola tem essa liberdade de incluir. Então, vamos pegar aí um currículo de História e Geografia do Paraná. O Acre vai continuar estudando a História e Geografia lá do Acre. Depois temos a do Brasil. Mas as questões de regionalidade, ela vai ter essa liberdade, ela tem que estar inserida também no nosso currículo, certo? Mas, assim, por isso que se chama base nacional, né? Certo. A espinha dorsal, ela é comum em todo o território brasileiro. Tudo bem. A Suzana Maria Machado Homem está aqui com a gente. Suzana, muito obrigado por você estar acompanhando. Sempre uma satisfação recebendo você a cada quinta-feira. Bom, então, essa base, ela vai ser implementada em todas as escolas. Então, nesse documento, você me mostrava, inclusive, hoje pela manhã, tem ali previsto o que vai ser ensinado em língua portuguesa, em matemática. Então, tem ali, inclusive, descrito do ponto de vista de conteúdo. Então, o que é ensinado está aqui, tá? Então, esse currículo básico nacional, ele está inserido aqui. O que que eu posso? Eu posso acrescentar, mas eu não posso tirar. E se o que está aqui... Eu posso ir além. É obrigação da escola implementar. Isso aqui é obrigatório. Eu posso ir além. Se eu achar que a minha escola tem condições de ir além do que está aqui, eu posso ir além. Mas isso aqui é um documento, é uma lei. Diferente do que eram os PCMs, que eram diretrizes. Certo? Isso aqui não. Isso aqui é uma lei. Ela tem que ser seguida. Ela vai ser cobrada, né? E não tem como fugir do que está aqui. Eu posso ir além. Eu sou livre de fazer esse passeio dentro da base, de fazer as minhas adequações. Curriculares, eu sou livre. Mas o que está aqui tem que ser cumprido. Muito bem. Bom, um aspecto que eu acho que é extremamente significativo a gente explicar para você que está nos assistindo, é que esse documento aqui, ele é a terceira versão de uma discussão que já vem ocorrendo há cerca de dois anos, mais ou menos, né? Então, é a terceira versão. E essa terceira versão já foi encaminhada para o Conselho Nacional de Educação. Agora, no Conselho Nacional de Educação, está ocorrendo essa conversa entre professores, pesquisadores do Brasil inteiro, para verificar se tem ainda mais algum ajuste. Algumas, sempre tem, né? Alguma alteração aí ainda vai ocorrer, alguns ajustes, algumas mudanças de termos, porque já está tendo algumas críticas, principalmente lá na questão da oralidade, escrita da educação infantil. Está tendo amplas discussões, porque isso não está muito claro, tem gente questionando alguns termos que são colocados ali como habilidades, que seriam mais atividades do que habilidade. Então, já tem questões discutidas que eu acho que vai chegar lá no Conselho, porque eles devem estar atentos a esses pesquisadores que estão falando sobre o assunto. Mas não haverá grandes mudanças, mas não. Então, seria já a versão definitiva e, assim, de tudo que temos ouvido é que as escolas já comecem a estudar esse documento, já comecem a traçar os planos de trabalho para que depois não tenha muito trabalho, né? Até para que ninguém seja surpreendido, né? Porque aí depois que o governo estabelecer o MEC e falar, olha, a partir de agora todo mundo tem que trabalhar, aí fica aquela correria para se adaptar, né? Então, é importante já começar esse diálogo, que é o que você, inclusive, está fazendo aqui no Platão, né? Isso. Na verdade, eu já lia o documento três vezes, porque você lê primeiro para ter um conhecimento geral e eu já estou na terceira leitura, agora que eu estou numa leitura crítica, assim, avaliando o que nós já fazemos, o que é novo, né? Se haverá alguma mudança significativa nos nossos conteúdos, na nossa grade curricular, porque, assim, eu gostei do que eu li, viu, Ronaldo? Eu gostei das questões de competências, porque parece que eu vejo muito o Platão dentro da base. É possível que eu tava isso, né? Para o Platão, parece que é essa... Quando você lê essas dez competências gerais de ensino fundamental, você já vê muito do nosso colégio ali, a gente já trabalha com essas competências. Eu falei, ufa, não vamos ter tanto trabalho assim, que não é um trabalho fácil, né? Claro. Mas, assim, tem que ter o ajuste, né? A gente vai ter bastante trabalho em pegar o nosso projeto político-pedagógico e fazer essa comparação. Fazer as adequações, né? Olha só, a Tininha falou sobre as competências gerais da base nacional comum curricular, porque esse documento aqui tem o que em cada disciplina precisa ser trabalhado, enfim, tem uma série de explicações, inclusive do ponto de vista mais conteudista mesmo, né? Eu tenho insistido nisso, porque o professor e a professora tem aqui na base, inclusive, uma referência do que ele precisa ensinar em geografia, em história, enfim. Não é uma diretriz, né? É, de fato, aquilo que precisa ser trabalhado na sala de aula. Mas, para além disso, existem competências que são esperadas para cada aluno, para cada aluna. E essas competências são dez, né? A gente trouxe, inclusive, uma cópia aqui, para aqui, né? São dez competências. E olha só, nessas competências a gente tem, por exemplo, conhecimento, pensamento científico crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão. Quer dizer, são competências que cada aluno vai ter que desenvolver na escola. Autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. E dentro dessas competências tem uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Fala um pouquinho para a gente dessas competências, Tininha. Porque, por exemplo, algumas dessas áreas, elas são bastante críticas na rede de educação. Então, quando a gente fala, por exemplo, da terceira competência, que é o senso estético, a gente está falando de todo esse universo de arte, de olhar para o mundo com outra sensibilidade, né? Isso. Quando a gente vai falar de competências gerais, que são essas dez primeiras competências que entram ali no ensino fundamental, né? A educação infantil também não foge das competências, mas eles dão outro nome, certo? Eles falam cantos de experiência e a partir desses quatro cantos de experiência tem o desenvolvimento e a aprendizagem, os objetivos de cada ação, certo? E quando entramos no campo da competência, primeiro precisamos entender o que é competência. Sim. A competência é algo que não se alcança. Ela se desenvolve. Então, já é um grande trabalho aí que temos que ter. Porque o professor não vai poder simplesmente oferecer conteúdo para os alunos. Ele vai ter que, a partir dos conteúdos, desigualizar essas competências. No dia a dia ali, porque ela tem que estar permeando todo o trabalho pedagógico da escola. Então, a gente vai ter um trabalho de interdisciplinar, efetivamente. E eu até acredito assim, né, Ronaldo? Quando a gente fala em desenvolver competências, a gente está falando assim, desenvolver no indivíduo a capacidade de crítica, vamos colocar assim. Porque ele vai ter que pensar, apreciar o assunto, fazer determinada coisa com um senso crítico mais aguçado. E é algo que é desenvolvido no indivíduo. Aí eu te pergunto, e o professor que não tem em si essas competências desenvolvidas? Pois é. Então, é algo muito sério. Eles falam muito sobre a formação continuada do professor. Porque as competências, elas vão se desenvolver nos alunos, mas eu também preciso desenvolvê-las no meu professor. E para isso, esse trabalho árduo de formação continuada, para que eu internalize essas competências em mim, para que eu possa passar para o outro. Senão, não tem como eu fazer esse processo todo de competência, que é um trabalho riquíssimo dentro da escola. Certo? Aí que eu falo que eu gostei do que eu li. Porque quando a gente pega lá a décima competência, que seria a autonomia, né? E aí a gente gastaria aqui umas horas para falar sobre a autonomia. Porque a autonomia não é uma coisa fácil de se construir. De jeito nenhum. Até porque quando a gente fala de autonomia pensando na dinâmica escolar, a gente, e aqui é uma crítica ao sistema de ensino que o Brasil tem, né? Felizmente, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, aqui no Platão a gente tem conseguido desenvolver a autonomia diferente do que acontece na maioria das escolas. Mas a gente nota, inclusive, quando você solicita para um aluno fazer uma determinada atividade. Ele pergunta assim, tá, mas professor, o que você quer que eu faça? Isso já demonstra a sua total dependência de uma orientação, de um encaminhamento. E essa autonomia, olha só, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Essa capacidade de tomar decisões segundo princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis e solidários. Isso é fantástico. Que grande, né? Porque, assim, o indivíduo autônomo, ele é um indivíduo que ele se autogoverna. Mas o que é esse se autogovernar? Então, aí dentro tem muitas questões para ser desenvolvida, muitas habilidades, vamos colocar assim, né? Porque ele tem que ser um indivíduo que sabe ouvir, mas ele também tem que saber se colocar. Ele tem que ter a empatia com o próximo, certo? Ele tem que ter esse senso crítico bem desenvolvido para fazer análise do que está acontecendo. Ele tem que saber a hora de ir e a hora de vir. Então, não é uma coisa simples isso de construir. Não é só falar assim, ah, ele pega, a criança consegue ir sozinha até o banheiro. Não é isso, né? Muitos pensam que autonomia são questões práticas do dia a dia. Faz parte, faz parte. Mas ela tem que saber analisar o todo que está ao seu redor, né? Piaget fala muito sobre essa construção da autonomia. E ele explica de uma... Assim, de uma forma... Tem um livro que eu li de Piaget que fala sobre essa construção da autonomia que você fica ali pensando e sonhando. Porque provoca esse sonho de que todas as pessoas consigam desenvolver essa autonomia, né? Com essa autonomia. E é uma coisa muito bonita de se ver. Quando a gente vê esses alunos com esse senso crítico, né? Desenvolvido. E ele saber colocar isso dentro de conteúdos. Porque aqui fala com base nos conhecimentos construídos. Então, ele tem que saber também passear dentro dos conteúdos ensinados em sala de aula. Igual você falou. Construir um trabalho. As fontes de pesquisa, quando fala da cultura digital, usá-la com responsabilidade. De que forma eu vou usar essa cultura digital a meu favor, para que eu seja um cidadão responsável, né? E saia só dessas redes sociais que os nossos alunos fazem. Então, são construções amplas. São construções, é assim, são competências... Não digo que é fácil de construir no indivíduo hoje. Porque quando a internet surgiu, esse sistema digital surgiu, a sociedade, a maioria da nossa sociedade foi para uma rede social. E não foi ensinado a usar toda essa cultura digital a nosso favor, né? A gente se apropria dessas tecnologias, mas não necessariamente consegue usá-las a nosso favor, né? A gente quase se torna refém dessas tecnologias, e não para produzir efetivamente conhecimento, relações mais amplas entre pessoas, né? O que a gente tem visto, e você sabe, você que está acompanhando a gente sabe disso, que a gente tem visto com bastante frequência, é quase uma cultura de ódio, né? Disseminada na internet. Não é isso que a gente espera em uma sociedade que tenha autonomia e que tenha essa cultura digital. Olha só o que diz a sexta competência. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Fantástico isso. Para fazer o quê? Para comunicar-se, para acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Sim. Então, são competências assim, que eu estava lendo e analisando cada um, e depois você começa a entrar mais na base, onde você vê que cada disciplina, cada campo de conhecimento, também tem as suas competências, né? Então, depois entramos nos conteúdos. E eu tenho competências também para construir, para desenvolver o indivíduo em cada conteúdo. Então, vamos pegar a linguagem, né? A língua portuguesa. E lá tem, até assim, não é que eles deram... Eles deram um pouco mais de ênfase na língua portuguesa e na matemática, colocando... Mas não porque isso tem mais valor que as outras disciplinas, certo? O que que eu entendo nisso? Se você pega todas aquelas listagens de competência que nós temos aqui na linguagem, na construção da linguagem, da língua portuguesa, para que o aluno seja um aluno que consiga ser um bom leitor, com todas aquelas competências desenvolvidas, ser um leitor crítico, um leitor que sabe argumentar, ele sabe retirar do texto as informações necessárias. Aí eu vou me tornar um bom escritor, eu vou desenvolver essas habilidades de ler e escrever com fluência, com argumentos, sendo crítico, né? Não sair desse senso comum. Se eu consigo construir toda essa habilidade na linguagem, eu vou ter esse ganho na ciência, né? E nas ciências humanas, que seria história e geografia, eu vou ter isso na biologia, então eu vou ter essa gama de conhecimento aplicada lá nas outras disciplinas. Porque eu vou conseguir ler e interpretar um texto de qualquer área de conhecimento, né? Olha só, a base nacional comum curricular, ela prevê que as crianças estejam alfabetizadas até o segundo ano. Isso é bastante sério, né? Felizmente, você me contava, e a gente tem visto isso aqui no Platão, as nossas crianças já no primeiro ano desenvolvem essa habilidade, a habilidade da leitura, da escrita, ou seja, elas estão alfabetizadas, ainda no primeiro ano, no segundo ano, já entram alfabetizadas. Mas hoje, e as estatísticas mostram, não sou eu que estou falando, nem a professora Dininha, nós temos crianças até no quinto ano que ainda não estão alfabetizadas. E a preocupação da BMCC, ou seja, da base nacional comum curricular, é fazer com que essa criança tenha o domínio da língua, da nossa língua, com leitura e escrita até o segundo ano. Isso, então, como você coloca isso na base? É assim, eles colocam a partir do, na nossa escola a gente chama pré-3, a partir dos 5 anos, né? Seria a educação infantil. Então, como nas áreas lá da educação infantil, nos campos de experiência, tem o de oralidade e escrita, certo? Então, se coloca ali, e ali ainda essas questões estão sendo discutidas e entendidas, mas a ideia é que em 3 anos a criança aprenda a ler e escrever. E que isso se sistematize um pouco mais já na educação infantil, no último nível, e continue na primeira e no segundo ano a criança tenha toda a base alfabética formada. Certo. Certo? É possível? É possível. Nós estamos hoje, com as crianças aí, no século XXI, elas já chegam num ambiente letrado, elas já nascem num ambiente letrado, digital, né? Eu já falei que daqui a pouco elas já nascem com o celular na mão, e já tiram o celular. Já faz a primeira selfie, né? Já sai da barriga, já, né? Então, eu lembro da minha sobrinha pequenininha, né? O dedinho já ia, assim, e o meu celular ainda não era. E ela ficava assim, porque eles já estão ali, né? Então, o que que acontece? Eu acredito nisso. Porque se você, já na educação infantil, de forma lúdica, você já insere a criança nesse ambiente letrado, né? E vai brincando com ela, elas são curiosas, elas querem saber o que está escrito, né? Elas querem, elas perguntam hoje, elas já vão instigando esse conhecimento, elas querem internalizar, elas querem ler, na verdade. Claro. É o que está escrito aqui. Então, se realmente tiver um currículo muito bem estruturado, de alfabetização, e aí é ligado de tudo, né? A gente pode conversar também. É a sua paixão. Mas se você sistematiza, já no pré-treço, a criança de cinco anos, toda essa base de construção, até a criança chegar no nível alfabético, que a gente fala, é muito tranquilo até o segundo ano isso acontecer. Fica fácil de fazer. Fica fácil de fazer. Quer dizer, a criança, ela, cognitivamente, ela está preparada para isso. Ela está preparada. Nessa idade, ela já tem totais condições. Sim, tem totais condições. Não tenha dúvida. A ideia, o que acontece? Isso a gente, vivenciando, percebe muito. Quando a criança entra no terceiro ano, novos conteúdos são inseridos. Então, ela precisa já ter essa fluência na leitura e na escrita. Então, a ideia não é só que a criança adquira essa base alfabética, mas que ela já inicie o terceiro ano com uma boa fluência na leitura e na escrita. Então, você tem que fazer uma bela construção e, que nem no nosso primeiro ano agora, no primeiro semestre, já estaremos com todas as crianças alfabetizadas. Olha só, que fantástico. Então, nós teremos aí mais seis meses para consolidar essa base alfabética. Então, no segundo ano... Ela já vai entrar alfabetizada. Já, já vai estar alfabetizada. Ela já vai avançar nessa questão de leitura, escrita, produção de texto. Então, o terceiro ano vai ser tranquilo. E aí, ela vai ter acesso a conteúdos com outro tipo de densidade, outras leituras, uma diversidade maior. Essa é a ideia. Matemática também é um outro ponto que ganhou destaque, né? Ganhou destaque também em suas habilidades, na sua aplicabilidade, né? Para que o aluno também construa as competências em cima da alfabetização matemática lá nas séries iniciais, porque também se alfabetiza, de certa forma. Há uma ênfase maior, digamos, na linguagem nos primeiros anos e aí depois vem a matemática? Isso funciona bem em paralelo? Funciona em paralelo. Desde a educação infantil também, já tem formas, tamanhos, né? Então, já começa desde a educação infantil também esses conceitos matemáticos serem inseridos. e no ensino fundamental continuam com a mesma intensidade. Não tem... Não tem muita mudança. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que a autonomia da escola é preservada pela base nacional comum curricular. Ou seja, a escola ainda preserva a capacitação, digamos, fica atribuída à escola ainda desenvolver o seu projeto político-pedagógico e como vai, inclusive, aplicar a própria base a isso? A escola tem plena liberdade para desenvolver a sua metodologia. Então, nós somos uma escola sócio-interacionista. Essa é a nossa escola. Isso não muda. Isso não muda. A escola tem essa liberdade. E isso é muito bom, né? Porque você consegue... Eu acho que quem vai ter muito trabalho são as editoras. Porque eles vão ter que mudar todo esse material aí que já está no mercado, né? Ele vai ter que ser adequado à base. Então, quais são os três campos mais que vão ter que ser mexidos? A formação do professor. Formação do professor, não tem jeito essa, tem que mexer? A gente vai falar um pouquinho disso já, já. O material didático, mas daí... Ou se a escola tem o próprio, ela vai se adequar. Vai ter que se adequar. Se ela adota alguma... As editoras aí vão ter dois anos também para se atualizar, né? E tem que mexer porque tem alguns conteúdos que entram e outros que saem, né? Isso. Porque algumas coisas que hoje são trabalhadas vão deixar de ser trabalhadas. A ideia é sair dessa questão conteudista. Ah, entendi. É trazer os conteúdos para dentro da escola que tenham aplicabilidade. De alguma forma, o aluno possa conseguir relacionar aquilo que ele aprende na sala com a sua realidade. Porque o que eles falam muito aqui no início da base quando eles vão apresentar a base? Eles falam que o enfoque é a formação integral do sujeito, né? Não é o ensino integral. Não é ficar na escola de um jeito. É formação integral. Então, eu tenho que me preocupar. Com aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais do aluno. Tudo isso vai permeando a base o tempo todo. E eles batem muito forte nisso. E se você for olhar as habilidades de cada conteúdo, está lá. Desenvolver o senso crítico na área social, então você vai ver como aplicar isso em cada uma dessas áreas do indivíduo para que haja essa formação integral. Então, a ideia é fazer com que o aluno consiga ver tudo o que ele está aprendendo. Para que é que isso serve? Que é uma das dificuldades hoje, né? Você dizia para mim que, ainda é claro, tem coisas que poderiam, de repente, não estar aqui. Inclusive, do ponto de vista do conteúdo, né? Que não tem uma aplicabilidade tão... Mas já melhorou. Melhorou. É, a gente tem assim... Não vou te falar assim... Ah, Ronaldo, já estou dominando 100% isso daqui. Não estou. Né? A gente... Eu estou, igual te falei, agora é nessa terceira leitura que eu estou ali fazendo minhas anotações, pondo meus pontos de interrogações, buscando pessoas que já pesquisaram esse assunto, de repente, algumas respostas. Ontem mesmo, eu assisti um vídeo do professor Lino de Maceiro. Ele é um doutor da USP, estudioso de Piaget, mas ele estava lá no movimento... Estava falando da base. Tem uma página no Facebook que é Movimento pela Base Comum Curricular. Certo. E aí ele estava falando muitas questões interessantes sobre a formação do professor. Entendi. E aquilo me chamou a atenção, né? Falei, olha que interessante. O que ele falou? Ele falou que o professor, para fazer isso daqui, ele tem que ser bom. Tem que ser ninja. Né? Por quê? Ele tem que dominar todos esses campos de conhecimento. Ele estava falando especificamente da educação infantil. Mas aí eu vou um pouquinho além. E aí que eu falo que a gente sai na frente um pouquinho. Porque nós, aqui no colégio, nós já temos, na educação infantil e no ensino fundamental, de primeiro a quinto ano, nós temos a professora regente e seis especialistas. Certo? Então, nós temos o professor de teatro, que é especialista na área. Que, por exemplo, atenderia muito bem o que a gente está falando aqui do senso estético. Então, no senso estético, nós temos três professores, então. Nós temos a professora de música, formada na área, especialista nessa área, que domina essa área. Professor de teatro e professora de arte. Olha só. Nós temos na área a professora de ciências. Então, ela vai trabalhar esses conteúdos científicos, os conceitos científicos que são um pouquinho mais complicados, né? Do professor regente trabalhar com a parte prática. Nós temos o laboratório, você tem as vidas soltas, correndo atrás do coelho, fazendo plantações e tudo mais. Nós temos o professor de educação física, que também já trabalha nessa área específica. E nós temos, falta um, professores de inglês. Certo? Então, nós temos já... Você citou a questão do professor de inglês e inglês passa a ser obrigatório também. Não tem mais a opção da língua. O inglês, ele é obrigatório. Em todas as escolas. Em todas as escolas. Em todas as séries? Em todas as séries. Olha só. O inglês é uma língua oficial. Agora, como segunda língua, vamos colocar assim. O Alessandro tem que estar sorrindo a turma. A Estela, a Carla. A Estela, a Carla. Estão todos felizes. Então, quando a gente fala na formação do professor, fica mais fácil. Para que eu, coordenadora, trabalhe com a minha equipe dentro da minha escola. Porque eu já tenho professores e especialistas. Então, eu vou trabalhar com ele as competências dentro das áreas dele. E eu vou pegar o professor regente. Que daí ele já vai ter que trabalhar áreas mais específicas. Que é a linguagem, a matemática, a história e a geografia. E que, por sinal, meu professor de história vive me ajudando lá com ela. História ou fato novo, né? Ela vai ter que ser apresentada na ordem cronológica. Ah, é verdade. Há uma preocupação com a linearidade, né? Então, porque hoje, em alguns momentos, você está lá falando da idade média. De olfato, de fatos que ocorreram na Idade Média. E daqui a pouco, você está dentro da Idade Moderna. Aí, daqui a pouquinho, você tem que voltar lá. Inclusive, para a antiguidade. Então, o livro, ele vai ter que ser construído. Então, é uma área que nós vamos ter que mexer aí. Porque ele tem que ser apresentado nessa ordem cronológica. Isso é interessante. Fica mais fácil. É, vai ficar mais fácil a compreensão. Acho que a pessoa vai acompanhar melhor. Porque aí, eu fico imaginando o seguinte, né? Você está discutindo o que está acontecendo na Europa no início do século XX. Mas, você vai contextualizar o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil. Em toda a América Latina. Enfim, tudo isso vai estar funcionando de maneira simultânea. Então, você consegue ver o mundo globalmente nos aspectos históricos. Isso é legal. Muito legal. Então, só concluindo sobre a formação do professor. Eu vou ter que pegar a base, fazer as atualizações que eu preciso e trabalhar com os meus professores como desenvolver essa competência e essas habilidades dentro da disciplina que ele atua. Então, eu digo que, assim, é trabalhoso porque requer tempo, né? Nós vamos ter que trabalhar por áreas de conhecimento, fazer a reunião com o grupo todo. Mas, eu acho que fica até mais gostoso trabalhar com os alunos. Ficar uma coisa mais gostosa. Então, assim, os erros, aquilo que eu sou contra, daqui a um tempo a gente conversa. Muito bem. Bom, a gente já passou dos 30 minutos, inclusive, né? A nossa conversa é sempre muito agradável. Deixa eu só agradecer mais algumas pessoas que estão com a gente. A Silvia Dias está com a gente. A Márcia fala daqui da importância, inclusive, de compartilhar essa discussão. Porque vai ajudar muita gente a entender o que está acontecendo e que vai acontecer nas escolas. A Lula Oliveira está com a gente. A Leandra Coimbra está falando aqui, ensinar a ler e escrever, vai além dos cadernos e livros. Letrar uma criança e ensinar a ler o mundo. Feliz por ser professora do Platão, a Leandra está falando. A Cássia Pior também está assistindo a gente. Muito obrigado, então, a todas essas pessoas que estão aqui com a gente, mandando seus ois. Pode curtir ali, vai dando o coraçãozinho, dando o curtir. É sempre uma satisfação para todos nós receber vocês aqui no Platão, na nossa live. A cada semana e sempre com assuntos muito importantes. Como eu disse antes, o assunto de hoje talvez possa parecer um pouco mais técnico, um pouco mais de educadores, mas não é. É um assunto que afeta a vida de todas as pessoas. Olha só, por exemplo, uma competência que eu acho ela extremamente relevante. A gente fala assim, está lá escrito na base, que é para desenvolver a competência de empatia e cooperação. E às vezes a pessoa fala, mas o que a base nacional e curricular está pensando como exercitar a empatia? Eu tenho aqui o que a Tininha separou para a gente. Olha só, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, que a gente sabe que a sociedade é assim, uma diversidade enorme, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito, de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer, ou seja, fazemos parte de uma coletividade independente de quem somos, não é, Tininha? Isso, acho que a empatia nos ajuda a conviver melhor com o grupo. O respeito tem que existir, não é, Ronaldo? Sim. E a gente vê hoje muita discussão de grupos, preconceito, mas aí você vê preconceito dos dois lados, porque um fica atacando o outro, né? Então essa empatia é, eu te respeito nas suas escolhas, é o respeito do meu amigo de sala de aula, nas suas escolhas, em qualquer área que ele estiver, orientação sexual, religião, eu tenho que ter o respeito. Não significa que eu concorde com a sua escolha, mas essa empatia de ter o diálogo, de resolver os seus objetivos, de até expressar a minha opinião e falar, ó, Ronaldo, eu não concordo em você ser assim. Você vai falar, ah, então, você vai colocar as suas posições, mas eu respeito que você não concorda e continuar com os amigos. E olha só, Tininha, esses aspectos, e a gente pega todas essas competências, elas estão presentes, elas precisam estar presentes no professor de português, professor de inglês, professor de matemática, de história, de sociologia, de filosofia, quer dizer, é de fato a base nacional como um curricular. Se ela for implementada, por mais que a gente tenha críticas, quem sabe alguns aspectos, ela promove uma revolução na escola. Nossos indivíduos, começando em nós, né? A gente precisa se adaptar a ela, né? A gente vai ter que ler cada competência dela e falar, opa, eu preciso melhorar esse campo aqui para poder desenvolver isso no meu aluno, certo? Então, não vai ser um trabalho, assim, fácil. Eu acho que é um trabalho que vai ter que ser construído junto com todo o corpo escolar, com toda a sociedade brasileira, igual você falou, não é só para a escola. Os pais também vão participar desse processo, né? Dessa construção, dessas competências. E aí, quando a gente pega essas dez competências gerais, caminhamos nas competências curriculares, dos conteúdos, tudo vai ser construído de forma tranquila, certo? E falando, assim, que o ensino religioso também deixou de ser obrigatório. Não é mais obrigatório. Então, a escola... Na verdade, ele saiu. Ele saiu, ele não tem na base. Não está na base. Não está na base. Ok. Bom, certamente, 396 páginas a gente não resolve e não consegue resumir com uma conversa de 30, 40 minutos. Mas eu espero, né, Tininha, que a gente consiga ter... Que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma para oferecer uma reflexão a respeito desse assunto. E, principalmente, né, Tininha, eu acho que despertar nas pessoas a necessidade de conhecer um pouco mais a respeito desse documento porque ela vai afetar a vida de todos nós. Isso. Tininha, obrigada. Muito obrigada. Quinta-feira eu te espero aqui, mas aí no espaço de dois. Com certeza. A gente está sempre aqui. O Lucas também está sempre com a gente, né, comandando toda essa transmissão. O Lucas é nosso supervisor de comunicação. E a você que esteve com a gente, que acompanhou um assunto que é mais difícil, sim, né, que se dispôs a procurar entender, a gente agradece de verdade o seu carinho e você ter optar por estar com a gente nesse tempinho aqui no Facebook do Platão. E fica o convite também para que você compartilhe nas suas redes, faça essa reflexão com outras pessoas, né, observe esses assuntos, inclusive com seus filhos, né, você que é aluno, você que é aluna, quem sabe incentive o seu pai, sua mãe para que entendam um pouquinho mais esse tema. Porque, olha só, como a gente disse lá no comecinho, essa é a terceira versão do texto, está nesse momento no Conselho Nacional de Educação, há uma expectativa de que o documento possa ser homologado até o início do ano que vem e, após homologado, cerca de dois anos para ser implementado. Então, muito provavelmente, quem tem criança aí na educação infantil, no começo ainda do ensino fundamental, vai ser afetado, né, por esse novo documento. Então, é importante a gente entender, porque muda a educação. E os professores e professores também precisam reconhecer a necessidade de estudar esse documento, porque vai mudar muito as práticas, né, o trabalho de cada professor, de cada professora. Dininho, obrigado. Obrigado a todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. E, olha só, vamos falar sobre o PAS e, principalmente, de bons resultados que o Platão tem tido nessa área. E quem deseja saber mais a respeito do PAS e como ter sucesso no PAS, precisa assistir a conversa da semana que vem com o nosso diretor-geral, professor Pânio. Até a semana que vem.